Olá pessoal, galera do canal Simmiguel, quem conhece essas árvores aí, olha ali, tem um negócio amarrado nela lá, um baúdinho aí esperando ali, quem conhece, quem é do mato conhece, nós é do mato mas não conhece, tá vendo, olha o tamanho do carrapato grudado aqui em mim, olha o carrapatão, esse é grande só que não é não, é um semente da seringa, o que é seringa, essa borracha aqui que eles tiram dali e vai no pneu do carro do pessoal, essa borracha aqui tá vendo, ó, parece um queijo velho furado, né, mineiro chegar aqui, vai carcar o dente achando, vai chegar um mineiro, chegar um mineiro aqui e achar isso aqui rolando aqui, ó zoar com o povo, né, vai sair lá pra minas, ó, queijo, aí o cara cai o dente aí pensando que é um queijo, vou jogar lá perto daquele baldinho lá, que ia ter caído de lá, olha lá aí caiu de novo segura aqui que eu vou jogar lá, o cara vem buscar ali, ele acha tem um monte de cadê o balde, ó, tem um monte de árvore com esses baldes baldinho, baldinho do da seringa, da borracha cadê as pedras? ó esse veio ali, ó vai achar a seringa, a borracha pros borracheiros e a seringa pros seringueiros olha o que nós estamos achando na região, ó vou mostrar pra vocês olha essa ametistinha olha aí, o que nós estamos achando na região, gente ó espírito santo, no divisa, né, da Minas olha ela aí, ó indicativo que tem elas aqui, né roxinha vamos atrás das ametistinhas ó, os de pato, que esse daqui que é sala ó, o brilho brilho bonito vou continuar subindo aqui, olhando as pedrinhas olha o peludão aí, ó peludão gordão nem é gordo, é puro pelo dá banho nele e fica fininho olha aí, ó transparente, ó eita transparente ó a moto, sai da moto aí, ó, tá vendo os veios aqui, ó pedrinha no barranco e vermelho, ó, que isso de ferro puro olha o meu barranco não tava passando uma alma viva a gente ligou a câmera pareceu um monte eita subidinha boa pra caminhar, fazer exercícios olha lá, ó olha lá, ó os potinhos de seringa olha, machuca, né a seringa pra o pé lá de seringa pra sair a borracha esse cascário foi jogado nódia esse cascário foi jogado aqui já achamos que estira ele olha aqui o tanto o cascário foi jogado pedras vermelhas olha o tanto também tanto de carrapato parece carrapato mesmo, ó semente da seringueira o povo usava na roça pra fazer sabão ah, que legal faz sabão, hein faz sabão dá pra tirar óleo também disso aqui, óleo de mamona? é tipo óleo de mamona óleo da seringa óleo da mamona quando o sol tá quente fica aqui só ver os bichinhos estralando e voando longe ah, é, né ela fica dentro fica dentro de uma casquinha eu vi um monte de casca ali atrás fica dentro desse negócio o que é isso? tá inteira? abre aí pra nós ver essa aqui não tem não ai, tá inteira fica dentro aí ai, que legal aí quando ela abre fica assim vai daí de dentro vamos fazer artesanato essas cascas oi, um bicho a mangrinha a pantera viu a pantera vê pega com mais medo de nós que a ceder sai correndo ela ficou jogada ali, já termina não vou voltar pra trás então acabou foi jogada aí outra casquinha já chamou as pedrinhas no meio deles aí, ó viu a melhor é a metista, né a melhor é a metista já tá até guardada já guardou pra não perder metistinha pra poder como que fala puxar a outra guarda aí pra puxar mais pra atrair as outras atrair ela tentou não lembrar dessa palavra aí eu falei puxar não lembrei atrair mais ametistas o que a gente acha, né o que a gente acha e essa verdona o que será esmeralda ó tamanho dessa verdona aí verdona eita ó olha verdinha esmeraldão aí o que a gente acha um vidro azul parecendo safira só que era vidro 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 de garrafa azul agora essa aqui não é vidro não gente pode conferir de pertinho uma hora a gente acha verdadeira pode conferir bem de pertinho que isso aqui não é vidro não natural da natureza confere as unhas não que as unhas não deu tempo de tourar o casco e a ametista formação de ametista roxinha vamos achar uma roxona vamos achar uns 3 quilos aí e nós mostro pra vocês tem que achar a jazida delas uma hora nós acha vamos embora bora procurar, né o que importa é procurar a gente mudou de região aí a gente tá procurando aqui o região que tem pedras quando a gente achar daí vai ter pedras tem patrão reclamou aí falando que nós nunca achar nada, gente tanto de pedra nós já mostrou o povo aí que nós já achamos nós já achamos metise já achamos turmalinha já achamos água marinha já achamos topaz água marinha bamburrou topaz imperial garimpando no rio lá ó ouro preto cada quartzo linda topaz imperial é pedra preciosa é, não é todo lugar que acha essas pedras que nós encontramos não mas anda muito tem vez que anda o dia inteiro não acha nada água marinha é pedra preciosíssima pergunte pros pessoal que acha as pedras compra olha aí outra um pedaço aqui de cristal pode ser berilo pés de pato bem translúcido bem brilhoso mais um mais um para a coleção tira a densidade e vê se é goxenita não parece quartzo parece que está meio vermelhada aí dentro tá olha tem um trem vermelho lá dentro mesmo vamos ver se vocês conseguem ver olha lá bem ali está vermelho levar lavado depois nós vamos lavar num rio por aí afora ver roxinhado vermelhado como que fala diamante essas coisas quem acha diamante fica mostrando igual esse povo fica falando toda hora de diamante aí gente isso é conversa olha o fake news aí gente achar diamante todo dia desconfia que não é verdade por favor quem acha mesmo não vai ficar falando claro que não não é essa bandita de oi bem que a gente nem aparece né é mas eu nunca achei diamante não isso eu falo a verdade pra que mentir se tivesse achado o dia que eu achava eu vou mostrar também você tava aqui não mostra não mostra fica mostrando toda hora todo dia né todo dia falando que tá achando tá achando aquele monte de pedro diamante diamante é aí é muito muito mentira se você achar uma pedrinha eu tenho que mostrar pro povo se a gente tiver garimpando e achar vai tá fazendo vídeo vocês vão ver né olha essa pedrona vermelha o povo vê que não é fácil achar porque tanto que nós já rodamos e nunca achamos lá se fosse fácil achar a gente é achado tanto que nós já a gente já fez vídeo mais de ano na região do diamante lá a capital dos diamantes na Pochorel e Mato Grosso a gente morava pra lá lá pra trás vai ver nós já tem vídeo em Mato Grosso do Sul nós tem vídeo em Rondônia Mato Grosso do Norte lá em Pochorel nós tem vídeo em Vidas estão mandando aí tem vídeo procurando pedra no Brasil quase inteiro só pro lado do Nordeste ali não foi ainda mais o resto Mato Grosso do Sul opa tem que abaixar Mato Grosso tem dois Mato Grosso diferentes Rondônia e Minas Minas Gerais Espírito Santo Bahia a gente vai começando agora na Bahia né que a gente está na Divina agora a gente vai começar na Bahia ó vamos achar Bigal achou uma água marinha aqui no Espírito Santo muito boa uma gema top já lapidou já vendeu agora tem essa aqui com o negócio meio vermelhado aqui para lavar para ver o que é que está aqui dentro meio vermelhado aqui dentro vem ali dentro uhuuu bora depois nós volta valeu 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 ó subidona